E olá mais uma vez pessoal, aula 10, olha que bacana, é bom quando a gente chega nesses números redondinhos né, estou contente, estou feliz e é com um prazer imenso que eu inicio a nossa décima aula desse, eu tenho que decidir do que chamar né, é curso, é playlist, é sequência de aulas, é sequência de vídeos, seja lá o que for, do Aprendendo R, é nossa décima aula e a gente vai, como algumas aulas anteriores que foram encadeadas, retomar o que nós fizemos na aula passada com o banco de dados Air Quality, especificamente vamos retomar esses cálculos aqui de temperatura, mas em um novo script, porque agora eu vou voltar naquela coisa do maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, e eu vou levar vocês agora para um outro caminho, que envolve você ainda usar os colchetes, mas no lugar de você chegar para o R e falar, olha, eu quero aquela coluna com aquele número, você vai, e aquelas linhas, você vai criar uma condição, vocês vão entender, é legal, é interessante, é extremamente útil, tá, dependendo do ritmo dessa aula, eu ainda termino ela mostrando uma função que vai ser uma função absurdamente útil no R para vocês, se eu não mostrar ela hoje, ela vai aparecer certamente numa aula em breve, as minhas aulas elas não são minimamente planejadas, não, eu planejo o arcabouço geral e deixo fluir, porque é assim que eu funciono, então vamos lá, ó, tá ficando muito script aqui, tá, eu vou começar a fechar, eu vou fechar aqui, começando dos primeiros, adeus meu primeiro script, adeus entendendo funções, adeus entendendo objetos, ainda está aqui, então, o entendendo data frames e a estrutura de um data frame, e agora eu crio um script novo, esse script novo, eu tenho que decidir um nome para ele, vamos lá, ai meu Deus, peraí, pronto, agora sim, eu tenho que decidir um nome para ele, vamos fazer assim, eu acho que eu dou o nome para ele no final, na aula passada eu esqueci de salvar o script durante a aula, mas eu salvei depois e deixei ela disponível no drive, se acontecer de eu esquecer de dar o nome, eu dou o nome depois que eu terminar a gravação, mas eu acho que eu vou lembrar, infelizmente não tenho como pedir, ei, alguém aí me lembra de dar o nome para o script, vamos deixar a aula fluir, carregando nossos dados, de novo, mas Marco, os dados Air Quality já estão ali, já, só que para esse script ser completamente funcional, ele tem que ser independente dos outros, então eu vou deixar o comando data Air Quality, eu nem preciso executar, porque ó, da última seção do R para essa, ele ainda está ali, então eu vou deixar, mas isso fica aqui no meu script, por quê? Se você abrir apenas esse script, abrir ele numa seção limpa do R, o resto do script só vai funcionar se executar essa etapa, inclusive deixa eu só mostrar, se eu executar ela de novo, ela só, ó, regenera aqui, o Air Quality ele volta a ser uma promessa, né, mas dá no mesmo, não faz diferença nenhuma, não dá nenhum erro, inclusive, nem é para dar, tudo bem? Então vamos lá, vamos de novo, mostrar dois caminhos para a mesma coisa, um deles eu vou copiar da aula anterior, ó, eu cheguei aqui no final da aula e falei, eu calculei a temperatura média do primeiro mês, e aí essa temperatura média durante o primeiro mês é 65,54, só que tem uma coisa aqui que é meio chata, vejam, eu consigo ler o comando R, calcule uma média, pegando os valores que vão da linha 1 a 31 e coluna 4 do banco de dados Air Quality, eu só consigo entender o que diabos são esses números se eu abrir o banco de dados, olhar para ele e entender, ah, o Marcos quer o dia 1 até o dia 31 do B5 e ele quer a variável que é a temperatura, só que isso não está evidente no meu comando, então, a mesma coisa de outro jeito, olha o que a gente vai fazer, lembra que na aula passada eu falei que os colchetes, perdão, que os colchetes iam voltar e que nem sempre eles vão se referir a linha e coluna, mas que se é um data frame é linha e coluna, agora vai ter uma coisa um pouquinho diferente, o que importa é uma coisa que eu falei na aula passada, o colchete, eu deixei até escrito no script, eu voltei lá no início do script e escrevi, em alguns momentos, em alguns outros tipos de objetos, colchetes significam que você quer especificar, restringir ou escolher algo, é isso que a gente vai fazer, olha que interessante aqui, eu vou começar pela mesma coisa, eu quero calcular uma média e eu também quero Air Quality, só que agora eu vou falar para o RR, eu quero Air Quality, eu quero a média de temperatura, dentro da coluna temperatura, eu quero apenas as linhas 1 a 31, é uma possibilidade, está aqui, mesmo valor, Marcos, aqui você não colocou a vírgula, não, não precisa, porque Air Quality Temp, Air Quality, cifrão temperatura, é apenas uma coluna, então ela não é um data frame, ela é só uma sequência de valores, a gente pode chamar isso daqui de string, mas deixa, não precisa ficar dando esses nomes não, ela é só essa sequência de valores, então, basta eu dizer que eu quero o valor 1 a 31, mas ainda não é essa maneira que a gente quer, opa, de novo, não, então dessa vez vamos, desta vez mostrar 3 caminhos diferentes para a mesma coisa, ó, agora o jeito que eu gosto mais, porque que eu gosto mais dele, porque ele vai ser mais legível por um ser humano, min, Air Quality, cifrão, temperatura, colchetes, só que agora dentro do colchetes eu vou escrever uma condição, eu vou dizer para ele que eu quero que ele calcule essa média apenas quando Air Quality, cifrão, mês, for igual a 5, o igual tem uma pegadinha, é igual, igual, olha, exatamente o mesmo valor aqui, gente, vamos lá, eu vou dar uma andada aqui no console, vou fazer isso daqui, olha que coisa maravilhosa, 65, 65, 65, Percebam que nessa última opção eu usei o nome da coluna mês e eu coloquei entre colchetes, dizendo que, ó, eu quero que você pegue os dados daquela coluna do Data Frame Air Quality, que é a coluna que se chama Temp, a coluna de temperatura, mas você só vai me mostrar os dados, é isso que o colchete está fazendo, ó, eu estou escolhendo, restringindo, especificando, mas eu quero que sejam apenas os dados que na coluna mês tenha o valor 5, aí ele fala, aí ele calcula para mim a temperatura média da qualidade, a temperatura média do mês 5, percebam que até a forma de eu falar é melhor, a temperatura média do mês 5, olha, a temperatura média do mês 5, e eu consigo ler, o comando ficou mais comprido? Ficou. Ele parece mais complexo? No primeiro momento parece, mas percebam que aqui eu tenho mais coisas que remetem a palavras, né? E eu acho isso um pouco mais palatável, mais agradável aos olhos, eu olho para isso, ah, então ele quer, ó, a tradução, a média da temperatura apenas no mês 5. Marco, você falou de uma pegadinha, é, eu tenho que pôr igual o igual, é porque é o seguinte, quando eu digito apenas um igual no R, ele é a mesma coisa que um assign, se eu digitasse um igual, o R ia ficar super confuso, ele está dizendo, cara, você está me dizendo que a variável, a coluna mês, ela vai virar apenas o número 5? Se eu escrevesse apenas o igual, seria o mesmo de eu estar escrevendo isso, o que não faz sentido nenhum. O igual, o igual, ele serve para eu dizer, eu quero isso quando o mês valer 5, tiver o número 5, tudo bem? Como isso é um número, eu só digito o número 5, se fossem palavras, se fosse o nome do mês, eu ia ter que colocar entre aspas, a gente vai ver casos desse tipo, então vocês não precisam memorizar isso agora não. Tá? Tudo bem? Respira, qualquer coisa, volta, pausa o vídeo e revê. Tá? É importante vocês entenderem isso. Próximo passo, eu vou mostrar a tal função que é útil pra caramba pra vocês. Vamos lá. Se eu quiser calcular a temperatura média por mês, como faço? E aí, como que eu faço? Método bruto. Mas não muito prático. Opa. É o seguinte, eu não calculei pro mês 5, eu posso fazer assim, ó. Vai até o 9, nos dados que eu lembro. 6, ó o que eu tô fazendo, 7, 8, 9. Eu posso aqui do lado, colocar, mês 5. Gente, copiar e colar, né? Mês 6, mês 7, mês 8, mês 9. Vai funcionar? Claro que vai. Ó. Calculei. Não, peraí, vamos fazer assim. Eu acho mais legal que o console esteja mais ou menos limpo. De novo. Temperatura média por mês. Registrada na cidade de Nova York, no ano de 1973, no aeroporto de La Guardia. Ó, lembrei tudo. Mês 5, temperatura média foi 65 graus Fahrenheit. No mês 6, foi 79, tá esquentando. No mês 7, foi 83. Emissério Norte, né, gente? Meio do ano, tá quente. Mês 8, 83 graus. Mês 9, opa, talvez seja o sinal de a temperatura começando a diminuir. Foi 76. Olha que legal. Tá aí. Calculei. Bonitinho pra vocês. Por que que eu falei que esse método, né, não é muito prático? Porque eu tive que repetir a mesma coisa 5 vezes. Imagine que eu tivesse um conjunto de dados de 10 anos de temperatura e eu quisesse a temperatura de todos os meses ao longo desses 10 anos. Eu ia conseguir fazer assim? Ia. Mas cara, que coisa chata. Copia, cola, copia, cola, copia, cola. Muda o nome, muda o nome. Não, não. Não rola. Não é um método muito legal. Na verdade, eu quero dar uma dica pra vocês. Sempre que vocês estiverem no R, copiando e colando uma coisa, modificando um pedaço, copia, cola, modifica uma coisa, copia, cola, modifica uma coisa, repetindo a mesma operação várias vezes, mesmo que esteja funcionando, saiba que existe, você só tem que descobrir como, mas sempre que você estiver repetindo coisas várias vezes, copiando e colando e alterando, existe uma maneira mais automática de fazer. Você pode não conhecê-la ainda, mas se você fuçar, você vai descobrir. Sempre. Porque o R, ele tem as características de qualquer linguagem de programação, e uma das coisas que as linguagens de programação fazem, é automatizar coisas. se eu estivesse numa linguagem, se algum de vocês acompanhando, for uma pessoa que manja de programação, você vai pensar, ah, o Marcos vai me ensinar a fazer um for loop no R. Na, na, nina, não, não vou não. Sabe por que não vou? Porque o R foi pensado para pessoas que não programam. Eu posso fazer o tal do for loop? Claro que posso. E na verdade, quando eu estiver lá na frente aprendendo mais coisas no R, eu quero aprender a usar um for loop porque ele é útil. Mas eu não preciso dele para esse tipo de tarefa. Por quê? O R foi pensado para qualquer pessoa usar, e para várias coisas que são típicas de se fazer na programação, já existe uma função pronta que faz aquilo para você. Ela empacota, e faz aquilo do jeito mais fácil. Mais fácil para o usuário comum. Então eu vou ensinar para vocês um outro método. Método mais prático. Existe uma função que faz o seguinte, ela se chama t-apply, t-apply. Está aqui. Ela tem tanto essa versão aqui, que se eu clicar ele só faz isso, como é o normal do help, como ela tem uma versão que ele chama de snippet. Ele pré-preenche para vocês, dizendo que a t-apply precisa de um vetor, de um índice e de uma função. Mas eu vou fazer isso de uma maneira mais simples para vocês, mas vocês vão entender o que é o vetor, o que é o índice e o que é a função. O t-apply funciona assim. R. Eu quero que você use a variável temperatura. E eu quero que você separe ela por mês. Olha que lindo, gente. E eu quero que você calcule a média. Aqui eu não preciso usar parênteses, ele só quer o nome da função. Gente, olha que coisa linda. Olha ali. Lá atrás a gente fez um por um, né? Olha o que ele fez aqui. Com uma linha, ele calculou. Temperatura do mês 5, média, média do mês 6, média do mês 7, média do mês 8, média do mês 9. Olha que coisa legal. Funciona com qualquer função coerente para o contexto. Por exemplo, agora eu quero o desvio padrão da temperatura. Troco o min por sd. Opa, desculpa, gente. Apertei enter onde eu era o ctrl enter. Está aqui. Esse é o desvio padrão daquelas médias. Agora eu tenho a média e o desvio padrão por mês. Olha que coisa sensacional. Tapply é uma função muito útil. Aprendam a usá-la. Ela sempre segue o padrão. Tapply. Vamos chamar assim de variável de cálculo, variável de classificação e função a ser calculada. Deixa eu dar um nome melhor. Variável de interesse. Nesse meu exemplo, a variável de interesse é a temperatura. A variável que vai classificar, que vai separar as coisas é o mês. E a função que eu quero é a média. Lembra do snippet? Se eu usar o autocompletar, ele chama essa minha variável de interesse de vetor. É um vetor, uma sequência de números. Um conjunto de números. Ele quer um índice. É uma variável que separe aquele vetor em classes. E ele quer uma função. E é isso. E a gente agora está fazendo coisas, olha, um tanto até avançadinhas no R. Olha que legal, gente. Vocês agora aprenderam uma ferramenta extremamente útil que eu coloquei na mão de vocês, que é a função tapply. De novo, para a galera que por acaso já tem algum contexto de programação. O que a tapply está fazendo? Ela está empacotando um for loop. Para quem não tem contato com programação e não tem a menor ideia do que é um for loop. Desencana. Aprende tapply. Ela é útil para você. Não sei se nessas aulas, porque deveria andar bastante, eu vou chegar a ensinar um for loop. Não é muito necessário. Mas olha que coisa legal, né? Agora eu tenho que pensar no nome para esse script, um nome para essa aula, né? Escolhendo o que calcular em um data frame. É um nome razoável. É um nome bacana. Escolhendo o que calcular em um data frame. Esse script, como sempre, é de vocês. Legal? Bacana? Gente, nós avançamos muito. E foi meio rápido. Então, eu vou sempre repetir essa ideia. Se você está sentindo alguma dificuldade, volta atrás. Vai com calma. Se você está fazendo a disciplina comigo, bora conversar, bora papiar, bora tirar dúvida. A gente tem aula prática ao vivo na sala de informática. É importante ir para isso. Se você está só me acompanhando pelo YouTube, se precisar, pode tacar uma pergunta aí nos comentários. Eu vou fazer o esforço máximo para tentar responder as pessoas, mas nem sempre eu vou conseguir responder. Depois, eu vou dar algumas dicas e mostrar para vocês que tem uma comunidade do Facebook mó legal, que as pessoas se ajudam com R. Tem um canal do Instagram super legal, que as pessoas são muito amigáveis. E aí, eu volto naquela ideia que eu falei lá atrás, de que quando a gente usa o R, a gente não está só. Na verdade, a gente está aí no meio de uma comunidade de pessoas que estão usando. Às vezes, eu nem preciso estar nesses grupos ou redes sociais. O simples fato de eu jogar no Google uma dúvida sobre o R e achar um link porque alguém postou num blog, significa que eu estou ali lidando com essa comunidade. Isso vai ser muito legal também. Mas vamos lá. A gente ainda tem várias aulas pela frente. Com essa aula, eu encerro a nossa visão inicial dos data frames no R. Acho, né? Eu ainda vou planejar o conteúdo da próxima aula. E aí, na próxima aula, eu avanço com mais algumas coisas. O que vai ser o conteúdo? Olha, surpresa. Eu não vou falar agora porque depois eu posso pensar não, é melhor eu fazer tal coisa. Então, eu vou deixar quieto e vou deixar aí um gostinho de mistério, talvez. A não ser que você esteja assistindo isso quando todas as aulas já saíram. Aí você vai olhar o nome da próxima aula e, ah, legal, a gente vai ver isso e você já vai saber. Tudo bem? Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Hoje eu gravei várias aulas na sequência e fui agendando elas para saírem aos poucos no YouTube. mas eu vou dar uma parada porque eu estou cansado. Mas foi legal porque eu estava me sentindo empolgado aqui na gravação, tá? Eu acho que eu nunca falei isso antes. Gente, sintam-se à vontade para comentar, para perguntar, para elogiar, para criticar, para sugerir. Eu vou responder na medida do possível, né? Eu tenho um monte de coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, mas eu estou num momento que eu estou dedicando algum do meu tempo para essa playlist porque ela é um material de apoio muito importante para as minhas disciplinas e eu realmente gostaria que ela fosse útil para um monte de gente. Se você está gostando, compartilha com outras pessoas, sabe? Segue o canal, faça suas coisas também. O R, ele é uma grande comunidade. Ele tem uma grande comunidade e divulgar esse canal vai ajudar essa comunidade a crescer. De repente, pode ajudar uma ou outra pessoa que também precisa aprender R e está na dúvida de por onde começar. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Encerramos nossa aula 10. Estou feliz com isso. E a gente se vê na aula 11. Tá joia? Valeu, gente. Até a próxima.